Abertura Abertura Parece que agora somos sósas E não importa o que eu faça Não posso fugir do meu destino Ascensão Abertura Comecei Atrás de você Minha lâmina está toda para ser liberada Como estão todos? Oh, não podia ser melhor Que ordem Forças inimigas é possível Enfrentem-me Eu não tenho o que é Vá para a posição Vá para a posição Juntem-se a mim Juntem-se a mim Arrombando agora Prepare-se Você gosta Até que enfim Vá para a posição Fácil Abertura Vamos dar um fora daqui Vocês são um banco de pavisleiros que precisam de uma carona? Vá para a galeria de arte Vá para a galeria de arte Pego vocês lá Vocês ouviram Andam Não deixem Não deixem a frango de atiradora acertar você Não deixem a frango de atiradora acertar você Não A frango de atiradora eliminada Mais nudos A Talon já tentou conquistar o meu pai Ele não aceitou a oferta deles? Ele não gostou deles O objetivo deles não coincidiu com dele O objetivo deles não coincidiu com dele Trago a atiradora acertar você Trago a atiradora acertar você Eu não sinto remorso pelo fim dos seus perigosos Pelo menos alguém está do meu lado O inimigo se aproxima Em cima Páximo, se mando rápido É bom que a cidade inteira estiver mobilizada contra nós Do jeito que você gosta Essa aqui é minha Todo mais cuidado, Makuri Eu não quero que você precise de um corpo como o meu Sem querer ofender, Gate Mas acho que vou deixar assim mesmo É o inimigo digno da minha larga É o inimigo digno da minha larga Sabe, mas sabe chegar Sabe, sabe chegar Sabe, sabe chegar Isso vai durar Isso vai durar Se saber de quem é... Seんです nós Sim, estou invadindo Aquilo que tem um parado... Ao final de a evento Ele está grave, não tomo o que que ele se diz O inimigo foi eliminado. Acabei arrancando companhia no caminho. Vou tentar despistar, mas pode levar um tempinho. Sem problema. Estamos acostumados a esperar. E a levar. E a levar tudo. Vocês são um pouco. Sim. Sim. Eu nunca tive gosto para isso mesmo. Filhos deus. Entendido. Nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo veneciano. Não deve demorar. Se não for chegar logo, pode dar meia volta e ir embora. Opa, não ajudem ele. A gente vai sair daqui. Olá. Vigiem os céus. Atenção! Atenção! Ela está ali. Ela está ali. Envelhecemos. Frago atiradora, eliminada. Você sabe que seu irmão teria dado um bom agente. Você sabe que seu irmão teria dado um bom agente. Assunto delicado. Minha láminia está pronta para ser liberada. Eu posso chegar. Minha lámina está pronta para ser liberada. Tirem elas de mim. Assassina a morta. Por que o transporte está demorando? Não podemos esperar. Alguma coisa emitir do exército de bandidos convertido para a nossa posição não ajuda muito. Os instintos do McCree, como sempre, impecáveis. Nave se aproximando. Atrás de você! Trampa tiradora do nosso barato. Trampa tiradora à frente. Trampa tiradora à frente. Trampa tiradora vindo atrás de nós. Assegurando a... Comandante, contato visual com a sua posição. Vou aproximar para o poste, mas as coisas vão esquentar. Se preparem para embarcar. Até. E aí Equipe Blackboard. Trampa me levando pro restaurante para evacuação integrada. Trampa tiradora de hairdos como o combate müssen. Bom, seja já do bom nessa parte. Uelim, ataque pesado aqui. Nosso alvo tinha morrido. Bem, acho que ele cavou a própria cova. Mesmo assim, algo me incomodava. E os problemas não pararam por aí. Naquele momento, todos ficaram sabendo da nossa existência. Novas caras surgiram pra preencher o vácuo na Talon. E eu fico me perguntando. Foi ali que tudo...